Os almirantes são considerados os personagens mais fortes da marinha mundial de One Piece. Todos os que passaram por esse cargo são grandes monstros no quesito poder. Os almirantes são os grandes principais responsáveis por ter que bater de frente com os maiores piratas que já passaram pelos mares. E se você acha que em One Piece tiveram poucos almirantes, eu vou te surpreender, pois nesse vídeo eu estarei mostrando o ranking completo com todos os almirantes que já foram apresentados. E eu duvido que você consiga acertar qual é a quantidade exata de almirantes que já foram mostrados em One Piece. E claro, o mais forte do que todos os almirantes de One Piece é o seu like. Já explode o botão do like, fazendo a ajuda de mais esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você quer sempre se manter por dentro das novidades sobre One Piece, já se inscreve e ative o sininho das notificações. Desde já, eu agradeço pelo seu like e agora vamos para a lista. E começando, eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao Monkey de Garp. Embora ele não seja oficialmente um almirante, ele com toda certeza tem a força para ser um. Ele já recusou essa oferta diversas vezes, pois para ele, se tornar um almirante é perder a liberdade. Então por causa disso, ele nunca aceitou se tornar um almirante. E ironicamente, vemos isso acontecendo com a Kaino. O coitado está completamente arrependido de ter se tornado um almirante de frota. Pois ele fica muito preso aos deveres jurídicos e acaba não conseguindo fazer o que ele mais deseja. Que é lutar contra piratas. Se o Garp fosse um almirante, sem dúvidas ele estaria no top 1 de força nesse rank. Ele já provou ser extremamente poderoso em diversas situações. Só não vou falar muito sobre isso, para não acabar dando spoiler para quem não leu o mangá de One Piece. Mas o Garp, obviamente, mereceria estar na primeira posição. E agora começando de fato, a lista é o Almirante Zephyr. Para quem não o conhece, ele foi o principal antagonista do filme Z de One Piece. E embora os filmes de One Piece não sejam canônicos, eu achei interessante trazer ele para a lista. Pois o criador de One Piece costuma sempre reaproveitar detalhes dos filmes na história principal. O Zephyr foi apresentado como o principal mentor dos almirantes Kizaru, Aokiji e Akaino. Ou seja, se ele foi tão bom ao ponto de conseguir ser professor desses três monstros, ele é com toda certeza alguém muito experiente e sábio. Não sabemos se ele possui Haki do Rei ou da observação. Mas foi confirmado no filme que ele possui um alto domínio do Haki do Armamento. Tanto que, ele se tornou muito conhecido justamente por causa disso. Tendo a okuia de Zephyr, o braço negro. E infelizmente, no filme ele acabou sendo derrotado pelo Luffy um pouco depois do time skip. O Luffy não precisou nem ao menos usar a quarta marcha para vencê-lo. Então devido a isso, não há dúvidas que o Zephyr é o almirante mais fraco dessa lista. E continuando, é o ex-almirante de frota Kong. E pra quem também não o conhece, nos dias de hoje, ele é o atual comandante-chefe do governo mundial. Sendo uma linha de conexão entre a marinha e o governo. E se você nunca notou ele na história, é porque ele era almirante de frota apenas na época que o Rei dos Piratas estava nativa. Ou seja, muitos anos antes da história principal que estamos vendo agora com o Luffy. O Kong também tem poucas aparições no anime. Então isso justifica ele ser tão apagado na história. Ele também não tem feitos de força revelados. Então fica bem difícil saber se ele realmente é forte. Porém, sabemos que pra chegar no cargo da almirante de frota, no mínimo o personagem precisa ser alguém mais forte do que a maioria dos marinheiros. Eu só não o coloco em uma alta posição nesse ranking. Pois o Roger citou que se a marinha quisesse o capturar, deveriam trazer o Garp ou o Sengoku. Ele nem ao menos citou o Kong nesse momento. Se o Kong fosse realmente muito poderoso, sem dúvidas o Roger teria assustado o seu nome. E o próximo dessa lista é o almirante Aramaki Ryukugiu. E esse foi o misterioso último almirante a ser apresentado na história de One Piece. Ele se tornou um almirante junto ao Fugitora após os postos do Alquiz e do Akai não terem ficado abertos. O Ryukugiu ainda não teve a sua força revelada ao máximo. Porém, ele já demonstrou feitos impressionantes. Possuindo os poderes da fruta elemental da floresta, ele simplesmente conseguiu vencer todos os remanescentes dos Piratas das Feras de uma vez só. E isso inclui o King e o Queen. E após ter subjugado esses dois monstros, o Ryukugiu se tornou que sendo um almirante, ele não poderia de forma alguma perder para meras comandantes de Yonko. E isso já mostra que ele está em um alto patamar de força. A única coisa que fez ele ter caído um pouco nesse ranking foi o extremo nervosismo que ele apresentou após ter sentido o haki dos Shanks. Em Marineford, é mostrado os almirantes batendo de frente com o Yonko mais forte do mundo sem hesitar. Então é completamente ridículo um atual almirante ficar com tanto medo assim de um Yonko. E continuando, é o atual almirante Isshu Fujitora. Conhecido como Tigre Roxo, o Fujitora é um dos almirantes mais interessantes de One Piece. Possuindo a fruta da gravidade, ele simplesmente tem o poder de puxar meteoros do espaço diretamente para a Terra. E se você acha que isso não é impressionante, o Fujitora ainda consegue juntar todos os destroços que estão dentro de uma ilha, criando um enorme amontoado de objetos que com toda certeza possuem a capacidade de destruir cidades inteiras em questão de segundos. Ainda não vimos o Fujitora lutando com todo o seu poder. Porém, já foi mostrado ele batendo em frente com o Sabo, Doflamingo, Zoro e o Luffy. Ele saiu desses combates quase sem nenhum ferimento. Então já podemos ter uma ideia do nível de força que ele possui. E em quarto lugar, é o atual almirante Bursalino Kizaru. Atualmente, ele é o almirante que está há mais tempo ativo nesse posto, sendo o único remanescente do trio original de almirantes. E bem, em posse dos poderes da fruta da luz, o Kizaru bateu de frente com grandes monstros da pirataria. Já foi mostrado ele lutando contra ninguém mais ninguém menos do que o próprio Baba Branca. Além disso, ele já lutou contra o Relief, Marco, Supernovas e isso tudo sem hesitar. Muitas pessoas consideram o Kizaru o almirante mais brabo da história. Isso acontece porque ele nunca recua nas lutas e sempre se dispõe a embater de frente com os oponentes mais fortes. Para vocês terem noção, durante o arco de Wano, ele se disponibilizou para embater de frente com a aliança dos Yonkos, Kaido e Big Man. Ele só não foi até lá porque o próprio Akaino disse para ele não ir. Mas se dependesse do Kizaru, ele já estava dentro da batalha contra os Yonkos. O Kizaru realmente é muito brabo. Ele só não está em uma posição mais alta nesse ranking porque os próximos colocados têm efeitos ainda mais surpreendentes. E abrindo o top 3, é o ex-almirante de frota Sengoku. O Sengoku atualmente está aposentado, porém, em seu auge ele foi realmente muito poderoso. Até o dia da gravação desse vídeo, ele é o único personagem da marinha revelado que possui a Aki do Rei. Alguns acreditam que o Garp e o Akaino também possuem, mas até o momento isso não foi confirmado. O Sengoku foi um almirante ativo durante a Era do Rei dos Piratas, ou seja, para conseguir se manter vivo em uma época que piratas como o Gold Roger e o Rock de Zebek estão na ativa, você tem que ser no mínimo muito poderoso. O próprio Roger já reconheceu a força do Sengoku quando citou que se quisessem capturá-lo, teriam que mandar o Garp ou o Sengoku. E mesmo estando velho, foi mostrado ele lutando em Marineford, conseguindo até mesmo subjugar o Baba Negra. De fato, o Sengoku merece estar em uma alta posição. E em segundo lugar nesse ranking é o ex-almirante Kuzan Aokiji. O Aokiji pertenceu ao trio original de almirantes, e possuindo a fruta do gelo, ele simplesmente consegue congelar tudo que está ao seu redor. Com essa habilidade, ele já derrotou facilmente comandantes de Yonkos como Kraken, e metade da atipulação do Baba Negra sem fazer muito esforço. Ele já bateu de frente com o próprio Baba Branca, e já foi mostrado ele subjugando o Doflamingo com extrema facilidade, fazendo com que o mesmo recuasse diante da sua presença. Esses feitos mostram que o Aokiji realmente é bem forte. O maior feito de força que ele possui foi ter batido de frente com o Akaino. Embora ele tenha sido derrotado, o seu nível de força é tão alto que a luta contra o Akaino durou 10 dias, e metade da ilha de Punk Hazard está coberta de gelo devido a sua habilidade. Atualmente, o Aokiji não é mais um almirante, pois ele aparentemente decidiu se tornar um pirata. Muitos acreditam que, na verdade, ele é um agente duplo que está infiltrado na tripulação do Baba Negra, mas isso não é algo confirmado. E em primeiríssimo lugar, é o amado e odiado almirante de frota Sakazuki Akaino. E é claro que ele estaria em primeiro lugar nessa lista. O único que poderia ficar à frente dele seria o Garp, mas como o Garp não quis se tornar um almirante, o primeiro lugar é com toda certeza do Akaino. Ele é o almirante que mais possui efeitos de força na obra, e é até por causa disso que ele é tão odiado. Porque o que esse cara fez não é brincadeira. Durante a guerra de Marineford, ele literalmente estourou o Baba Branca na porrada. Foi o único homem responsável pela morte do Ace, quase matou o Luffy, e ainda tentou matar o Kobe simplesmente porque ele queria parar a guerra. O Akaino possui a fruta do magma, que é considerada como a fruta mais ofensiva de todas. O próprio criador de One Piece revelou que se o Akaino fosse um pirata, ele seria capaz de achar o One Piece em apenas um ano. E se você não acha isso um feito absurdo, lembre-se que nem o Luffy e nem o Rei dos Piratas conseguiram fazer isso. E claro, o maior feito apresentado do Akaino, foi ele ter vencido o Alquiji no 1 contra 1. Ele usou tanto poder nessa luta, que metade da ilha de Punk Hazard atualmente está coberta pelo magma. Mas agora eu quero saber de você o que você achou desse ranking. Concorda com todas as posições ou você mudaria alguma? Qual é o seu homilhante favorito? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de explodir o botão do like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo. E se você quer sempre se manter por dentro de todas as novidades sobre o mundo dos animes, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E no mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, fui!